Ó pessoal, é o seguinte, o nível de insanidade do pessoal tá bizarro, vou falar algumas coisas aqui, algumas paradas que podem machucar as pessoas sensíveis sem atacar lá do pessoal de ninguém, mas vou falar aqui umas paradas duras, então se você é uma pessoa sensível, aconselho já a sair do vídeo pra você não ficar aí todo sentimental, beleza? Beleza? Recado dado, vamos pra aquela apresentação, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, e galera, chegamos ao nível de insanidade de mais de 8 mil da galera aí, pessoal que é meio desesperado, tá desesperado aí com o Playstation, tá desesperado com a própria Microsoft que não vai lançar nada de grande pra esse ano, né? E já começaram aí com os níveis de... Cara, eu queria saber o que vocês ficam usando pra falar umas paradas dessas, velho? Que beleza, é opinião, né? Cada pessoa tem sua opinião, mas pelo amor de Deus, né? Tem umas opiniões que... Pô, cara, é isso mesmo que vocês tão vendo no título, cara. A pessoa falou que o Starfield é muito mais bonito que o God of Ragnarok. Isso inclui até as expressões faciais, que eu vou entrar nesse detalhe aqui. O que acontece? Eu fui lá nos comentários do meu vídeo, né, que eu reagi ao Starfield, né, e fiz algumas críticas, né? Eu fiz as críticas ao que eles mostraram. Eu não posso fazer críticas de algo do futuro, né? Porque teve muita gente que falou assim, pô, eles vão melhorar o jogo ainda. Eles vão melhorar, calma, você tá analisando algo que ainda está passando por um polimento. Pô, então, eu tô analisando aquilo que eles mostraram. Eu não posso analisar algo de achismo. Primeiramente, tô analisando aquilo que eu tô vendo, que eles mostraram, né? E sim, tem alguns problemas, tirando ali os gráficos que não condiz nada com nova geração. Simplesmente, tem alguns problemas ali que, cara, são irritantes pra quem joga e tem aquele tipo de coisa. Eu considero problemas. Eu considero problemas. Entendeu? Aquela coisa que eu reclamei, por exemplo, dos NPCs não terem aquele... Aquela reação ao tomarem tiros, né? E só ter uma reação quando HP acaba. Aquilo é ridículo. Entendeu? E por muitas vezes, eu quase morri no Cyberpunk, porque, pô, eu tô, tipo assim, tancando o cara com um tiro de 12, de, sei lá, metralhador, e tá o cara peitando, vindo pra cima de mim pra dar soco, velho. Você não tem reação nenhuma. E a mesma coisa aconteceu ali. Entendeu? Os NPCs com inteligência artificial burra, também reparei nisso. Então, são coisas que, cara, eles mostraram, eu analisei, do meu jeito, não sou uma digital foder, mas eu analisei como um player. Uma pessoa que joga, e sim, enfim, defeitos. Fora essas expressões faciais do jogo que estão ridículas. Ridículas. Então, são críticas que eu fiz ao jogo ali, e teve uns caras viajando total. Cara, é o que eu falo, opinião. Mas tem umas opiniões que são bizarras. Não tem como levar a sério esse tipo de opinião. Tipo, pessoas que, por exemplo, a mesma coisa que eu chegar e falar assim, olha, o Rubim Barrichello é maior que o Ayrton Senna. Ou foi melhor que o Ayrton Senna. Ou então, pô, o Obino é maior que o Pelé. Ou foi melhor que o Pelé. É minha opinião? Exemplo, né? Eu não penso assim, tá bom? Se eu pensasse assim, é minha opinião. Mas não seria uma opinião insana? É a mesma coisa que eu acho da questão do Starfield, dizer que ele é superior ao God of War, mais bonito em tudo. Isso é insano, cara. Não dá pra levar a sério uma pessoa que fala isso. Não dá pra levar a sério. E aí, o que eu fiquei pensando, depois de ler esses comentários, essas paradas absurdas, é que vocês... Assim, todo respeito aqui, eu sei que tem uma galera que acompanha o comentário, não é do Flame, né? Mas eu tô falando aqui de boa, não tô falando aqui pra zoar, não tô falando aqui pra humilhar ninguém. Mas, cara, se vocês têm esses tipos de jogos, vocês merecem isso que vocês estão recebendo. Entendeu? Essa coisa de vocês jogarem pelo serviço de graça, ah, não tô pagando, a empresa acha que pode empurrar qualquer coisa em vocês. não estarem pagando, não estarem ali comprando o jogo, jogando de graça ali pelo serviço, qualquer coisa que a empresa empurra no longo de vocês, tá legal, tá bacana, tá maneiro. Entendeu? Ah, tô jogando de graça e vocês vão ter que pagar. Vocês, entre aspas, né? Porque eu não tenho Xbox. Eu não compraria ali o jogo porque eu não tenho. Tô falando dos jogos que entram ali, os exclusivos da Microsoft. Porque o que salva o Game Pass, vamos ser sinceros, o que salva o Game Pass são as multiplataformas que entram muito jogo ali realmente interessante. Day One. Agora, dos estúdios da Microsoft nos últimos anos, pelo amor de Deus, tirando ali o Halo, Force e Gear, é só tranqueira que entra, velho. É só tranqueira. E, tipo, diferente, aqui no PlayStation também tem umas tranqueiras. Tem umas paradas bizarras, The Order, Neck. Tem uns jogos que são, tipo, sabe, difíceis de tancar. Mas, porra, tem... Se você olha pro lado do PlayStation, cara, é tanto jogo de qualidade que tem, seja em novas IPs, que a Sony arrisca. Entendeu? Não fica lançando nove IP, tipo, Bleed Edge, Grouda, dizendo que é grandes coisas. Entendeu? E sabe por que ela lança isso? Porque o público do PlayStation é um público chato. É um público exigente. Entendeu? A gente tá pagando pelo jogo, a gente exige que aquilo ali seja bom. Não vai ficar aceitando qualquer coisa. Vai ficar aceitando qualquer porcaria. É um público chato. Agora, vocês acostumaram a estar jogando pelo serviço, a aceitar qualquer coisa. Se pra vocês, tem um jogo como Starfield, onde as expressões faciais dos personagens, que vem de uma empresa conceituada que é a Bethesda, uma empresa grande, uma empresa aí que já tá há décadas fazendo jogos, e vocês aceitarem que aquelas expressões faciais me dizem que é mais bonita que o God of War, cara, sinto muito. Vocês estão delirando. Não consegue barrar nenhum jogo de PS4. Nenhum jogo de PS4, se você pegar um Death Strange, se você pegar o próprio The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, humilha o jogo. Aí vai vir o negro e vai falar, pô, mas o jogo é muito grande. E daí, cara? Não quero saber que o jogo é grande, tem mil horas, tem dez horas. Tá feio. Tá feio. Ah, mas tá, ainda tá polindo. Eu falei no meu vídeo, olha, eles podem consertar, eles podem melhorar, entendeu? Só que, cara, é aquilo. Se tava feio daquele jeito, as expressões faciais, por exemplo, que foi uma coisa que me incomodou no jogo, achei que tava bizarro. Ah, o gráfico do ambiente, do planeta, não tava feio. Apesar de achar que tava muito vazio, muito cenário, mas não tava feio. O problema são os bonecos. As expressões faciais estavam medonhas. Tava feio demais, velho. Não tem o que discutir, tava pior. Mano, tem jogo do PS3, que tem as expressões faciais mais bonitas que aquilo ali. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Se você procurar ali, você acha de boa. Você acha de boa. Então, tipo, vindo de uma empresa como a Bethesda, cara, você espera que a parada seja muito melhor que aquilo ali. Ela é capaz de fazer isso. Só que pra vocês, tudo tá bom, tudo tá ótimo. Qualquer porcaria que empurra num serviço tá excelente. Cara, é de uma bizarrice, cara. Desculpa eu estar falando assim, o serviço ele é bom, ele é excelente, mas... Gente, vocês têm que começar a exigir essas paradas, velho. Começar a criticar a empresa. Falar, a gente quer jogos melhores, a gente quer jogos com gráficos mais polidos, que condiz com a potência desses 12 Teraflops, que parece que não existe 12 Teraflops ali. Porque consegue ter jogos com visual pior do que o Play 4. Tô mentindo. Se vocês quisessem, se alguém no canal fizer aí um comparativo de um jogo de PS4 como Death Stranding, e esse aí, se fizerem um comparativo, vocês vão ver que o Death Stranding vai massacrar esse jogo. Ah, pessoal, é uma parada que eu falo pra vocês. Enquanto vocês ficarem, nessa coisa de aceitar qualquer coisa, de que tudo tá bom, tá lindo e maravilhoso porque vocês estão, não estão comprando, pagando preço cheio, vocês vão continuar recebendo esse tipo de jogos aí com essas qualidades aí, cara. Entendeu? Eu não ligo, entendeu? Eu tendo o dinheiro, eu tendo, muitas vezes eu não tenho. Eu tendo o dinheiro, se eu posso fazer como eu fiz com o Death Stranding, por que eu dei aquele dinheiro todo ali? Porque eu sei que vai vir qualidade ali. você viu como é que tá aquilo ali, as expressões faciais daquele jogo? Eu arrisco a dizer que o The Last of Us Part 1 vai vir com as expressões faciais melhores que a do Part 2. a gente paga caro, que vocês ficam zoando, mas é pra jogar aquele nível de jogo ali. Seja um remake, seja uma IP nova como o Ghost of Tsushima, o Horizon, que hoje é uma franquia, tem o Horizon Zero Dawn, o Horizon Forbidden West, é esse nível de jogo que o Playstation recebe. Porque a gente reclama, não fica aceitando qualquer coisa. E a Sony lança as porcarias assim como a própria até a Nintendo lança as porcarias. Mas você pega a quantidade de jogos de qualidade que tem, mano, é muita coisa. Você pode não gostar, eu não gosto do estilo do Homem-Aranha, eu não gosto do estilo do Ghost of Tsushima, aí você não gostar, é um problema seu. Entendeu? Mas não dá pra negar que a qualidade é absurda. Joga um Halo Infinity com uma qualidade decente, é graças, mal ou bem, às zoeiras e às críticas que foram feitas pela galera do Playstation. Porque se dependesse de vocês do Xbox, vocês iam estar jogando aquele jogo que era pior que jogo de 360 até hoje. Não ia? Ou será que a gente tá errado? Quem mais pegou no pé daquilo ali e implicança foi a galera do Playstation que zoou. Alguns fizeram críticas construtivas, outros mais zoaram, mas mal ou bem, os caras entraram ali a 343, pô, cara, realmente aí, entendeu? O bagulho que tá feito a gente precisava adiar. Adiou por um ano, praticamente. Não fez bem adiar? Lançou uma parada com uma qualidade melhor, com mais textura, entendeu? Bem melhor do que foi mostrado naquele evento patético, né, que ele ia ser lançado junto com o console ali em 2020. se a gente no Playstation não ficar criticando, vocês ficam recebendo essas porcarias. Olha o que iam fazer com Halo. Halo é a maior franquia do Xbox, uma das maiores franquias do mundo. Eu não curto FPS futurístico, não sou muito fã, mas eu admito que Halo é uma das maiores franquias do mundo. Ele é facilmente top 10 ou top 15 de maiores franquias do mundo, com maior importância pro mundo dos games. E a empresa da 343 não teve um carinho, precisou a gente do Playstation hatear o jogo, massacrar o jogo pra entrar na cabeça deles que tava errado. Vai precisar acontecer isso com jogos futuros? Ou seja, vai precisar hatear o jogo, massacrar o jogo pros caras pegarem e fazer algo decente que condiz com a potência do videogame que vocês compraram ou que seja o Series S que seja. Eu sinceramente não consigo entender vocês. Eu realmente não consigo entender. É umas paradas que não dá pra aceitar. Vocês precisam ouvir um pouco dessas coisas pra ver se abre a mente de vocês e para com essa parada de ficar ah, mas eu tô pagando barato, tô pagando pelo serviço, não tô pagando no caso, só pago o serviço. Então tá bom, tá tranquilo, qualquer coisa que a Microsoft te empurra, tá bom, vou jogar Day One. O que interessa é jogar Day One, não interessa a qualidade. dando essa qualidade. O interesse é ter mil planetas com uma campanha de 30 horas e pode reduzir isso basicamente pela metade. Todo desenvolvedor mente, seja da Sony, Nintendo, todo mente. Ah, tem 40 horas, mas tem 20 ou 25 na melhor das hipóteses. Então, é uma parada que eu sinceramente, cara, olha, precisava falar isso aqui pra galera mais fanática. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Starfield, o que vocês continuam achando, independente se você é do Play, Xbox, PC, deixa teu comentário aí embaixo, você acha que precisa melhorar alguma coisa pra você tá bom, pra você tá bom qualquer coisa, o importante é jogar e aproveitar. Enfim, vamos torcer, eles têm aí, basicamente, se o jogo vai ser lançado mais ou menos no início de 2023, eles têm aí basicamente quase um ano pra melhorar o jogo, vamos torcer pra eles melhorarem, vamos torcer pra isso acontecer. Eu torço, não fico torcendo contra não, não sou maluco não, só que precisa melhorar muita coisa naquilo ali. Não adianta ter mil planetas, não adianta ter não sei quantas horas, não sei quantas coisas pra explorar e o jogo ser cagado. Entendeu? As coisas básicas, que é o combate ali, principalmente, exploração, expressões faciais, isso precisa melhorar, um jogo daquele tamanho que promete muita coisa, ele tem que ser bom ou ser minimamente aceitável em tudo. Enfim, comenta aí embaixo no vídeo aí o que vocês acham. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.